Fala aí galera, tudo beleza? Aqui é o Kaká, mano, volto com mais um vídeo Galera, nesse vídeo eu tô mostrando qual o estilo do Minas eu peguei, beleza? Eu tô mostrando em partida também e como eu faço o desafio dele, beleza? Então, acompanha o vídeo aí, tamo junto, deixa o like, se inscreve se não for inscrito Lembra de apoiar o nosso código na loja de itens lá, ytkk, não custa nada, beleza? Vai tá ajudando a gente aí E galera, em breve aí tá saindo o vídeo do evento, beleza? Não fiz live, mas eu gravei o vídeo pra vocês, beleza galera? Valeu, falou e fui! Tchau! 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 Tchau!